Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Se eu soubesse, eu não vinha do mar Pra tirar sarará do mar Se eu soubesse, eu não vinha do mar Pra tirar sarará do mar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar Círia, meu bem, Círia Estava dormindo, vieram me acordar É rolador, é rolador Círia, meu bem, Círia É rolador